Tem três lá. Tem gente de Double Doors. Tem gente agora. Peguei. Ai, gente. Eu não consigo trocar com essa... Nem com a Sage, nem com a Jett. Não consigo trocar com ela. Você vai baixo? Vou, amiga. O homem, né? Ele tá em tudo. Ah, ele já tem gente, amiga. Boa, amor. Boa, amor! Boa, amiga! Ah, vocês arrasaram. Vocês carregaram, hein? Nossa, lindíssimo. Nossa, amiga, humilhou demais. Parabéns. Partida encontrada. Partida encontrada. Nada da pareca não tener la respiración. Nossa, minha amiga, olha. Olha, minha amiga. Espanhola. Nossa, minha amiga adora fazer espanhola. Ai, gente, vocês já foram no motel com amigos de vocês? É muito legal. Todo mundo ferver, leva uma caixa de som. A gente leva a cooler. Nem sei, você pode fazer isso. Umas das... Umas das no polidense. Tomando banho de iogurte e iagurte. É, exato. E aí todo mundo fica louco e começa a jogar um monte de coisa em cima da outra. Amigo, aquele dia você jogou cerveja em cima de você mesmo. Você lembra disso? Você tomou um banho de cerveja. Eu tava muito doido. Nossa, gente. Tá uma puta, não é? Mas é legal. Ai, foi muito doido. É a Anitta aí falando espanhol? Sim. É a Freititas. Ah. Vou fazer uma pergunta hipotética. Você vai no shopping, tá? Hum. Você vai no shopping. Você vai no Tivo ali. Você tá no Tivo ali. Eu já sei que eu ia perguntar. O quê? Você... Tá indo de quê? Vai, fala. Não, agora o que que eu tô aqui pra perguntar? É, não. Você tá ali no shopping de boa, amiga. Aí você tá olhando uma vitrine, tá? Você tá vendo um videogame ali, um PS5. Você tá olhando ali, numa loja de jogos. Aí, de repente, cola um senhorzinho do seu lado. Aí o senhorzinho vê que você tá olhando o PS5. Aí ele vira pra você e fala... Você quer o PS5? Aí você fala, ah, eu queria, né? Mas não tenho dinheiro. Aí ele fala... E se eu te pagar um PS5? Mas você tem que ser meu namorado. E aí? Ah... Lógico que não. Ai, amiga. Por um PS5? Não. Aí a gente pode conversar, entendeu? Amiga, mas o namoro é melhor. Não, não, não. Não, amigo, porque tem que ser muito mais uma coisa assim. Não, mas assim, não só por um PS4. Pra te dar mimos. Pra te dar mimos, entendeu? Se dá uma mesadinha. Não tem coragem, amiga. Nossa, amiga, até eu ia. Eu achei desumilto da parte do Freitas não querer ficar com o senhorzinho. Até porque isso é quase uma caridade também, né? Trocar a frase do cara. Eu quero ver um negócio. Você tem que ser melhor que a outra rei, né? Ele não tem outros pra gente duelar lá, então. Ah, amiga, mas eu vou estrear a minha arma. Então, assim, não sei como é que vai ser. É a primeira do dia. Calma. Não tô pronta pra duelos. Recargando. Recargando, ó. Vai ser aqui, gente. Esse. Gol, amor. Vai ser aqui. Vai ser aqui 100%. Tô vendo no meio. VHS, vão pegar meu coisa. Vou com você. Eu tô sem vida. Ele tá sem vida já. Menos 50. Matei um, matei um. Apareceu um do Dordor. Vai ser aqui. Entrando. Passou um, amigo. Passou um aí em cima. Na esquerda, embaixo. Na direita. Na direita. Na direita, na sova. Matei. Matei a boss deles. Já tem três. Três ali. Tem um lá no fundo também, amor. Aí. Ela tá ali. Ela tá ali. Ela tá bem ali no meio, amor. Ai, gente. 55 dela. Amiga, ela tá aí. Aí, nunca assim, amigo. Meu. Amiga. Primei tudo. Amiga, eu amei. Amiga, foi tudo. Tá tudo bem, gente. Foi tudo, amigo. Eu amei, amiga. Tem três lá. Tem gente de Dumbledore. Tem Dumbledore. Tá passando. Peguei. A gente se soube. Eu não consigo trocar com essa... Nem com a Sage, nem com a Jett. Amiga, eu e tu? Não consigo trocar com ela. Você vai baixo? Vou, amiga. F*** o homem, né? É. Ah, não. Ele já tem gente, amiga. Bom, amor. Bom, amor. Bom, amiga. Nossa, vocês arrasaram. Vocês carregaram, hein? Nossa, lindíssimo. Nossa, amiga. Humilhou demais. Parabéns. Tem meio. Eles vão temer. Ai, não. Mentira. Não, acertei. Ai, gente. Vai ser bem, então. Amor, você precisa carregar, amor. O homem tem... O homem tem aqui. Onde? Aqui, aqui comigo. Boa, amor. Boa, boca. Um... É, gente. É, gente. Infelizmente... É, gente. Infelizmente... Mano! Gente, a gente puseu só do Hs! As quatro vezes comigo pra ela foi quatro Hs, sem brincadeira. Amor, ela tá de hack, amor. Ela tá de hack, é impossível. Ela anda e atira, ela anda e atira, na cabeça, na cabeça, na cabeça, toda hora. É tipo assim, babado, né? Não dá, ela tá de hack, não dá. E ninguém vai levar Spank. Spank comigo. Ah, tá. E lá, lá, lá. Não, gente, olha isso, gente! O Hs que eu tomei! Não dá, velho, não dá. Tá? Mas assim, a gente tem vantagem pra atacar, gente, porque ela é uma só, ela vai tá em algum bome, a gente tem que ir no contrário dela e dominar o bome antes, entendeu? Uhum. Nossa, eu tô, eu tô, eu, 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 eu tinha essa menina. A gente se, mas, mas você percebeu, amor, que a gente só consegue matar ela. Se vem dois, vem três. Se vem dois. É. Que aí um morre e o outro mata. Mas se o outro der uma opinada, beijo também. Eu vou forçar, vou forçar. Sei lá, a outra vai morrer. Matei. Gente, matei, gente, ela tá de vez. Eu errei todos os giros. Ai, coração. Eles são costinhas, eu vou ter que ficar nas costas. Tem um em cima. Tem que ser... É, é o... Tudo, 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 tudo. Boa. Boa, amor, você arrasou, amor. Nossa, eu tô trocando muito mal. Será que vai ter gente de Operator já aqui? Aqui. O corre tá dentro, ele tá dentro. Pronto, morto. Solado, Luiz. Tudo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tinha certeza. Ela tá lá no ar. Gente, ela é muito ridícula. Cortando a visão. Agora, lutou ainda pra ajudar. Tá em cima, tá em cima. Ai, atrás. Ai, gente. Tá aqui, ele tá ali. Atrás, gente. Atrás. Vem, amigo. Vem comigo. Amigo, 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 amigo. O que eu achei? Spike no chão, C. Amiga, eu tava voltando. Não, não ia voltar não. Eu não sei. Eles vão temer. Todos cegos. Então, B. A Rena tá meio. Pô, calma. Eu tô sem... Nossa, o tanto que ele me pinou. Calma. Boa! Tanto que ele me pinou. Uuuu. Não aceito, gente. E é pra esse cara que eu tava perdendo troca. Agora todo mundo fez o que eu desligar hack lá. Eu amei. Cortando a visão. Tá ali. Tem uma coisinha ali. A reina. Matei a reina lutada. Eu matei a reina lutada. Eu amei. Que delícia. Better reina win, gata. Aqui, ó. Boa, amor. Toda vez. Último jogador vivo. Mostra. Morumo tá vindo lá da nossa base. A Sage tá vindo lá da base. Ela tá vindo lá da base. Ela tá vindo a base. Daí. Ai, amor. Vitória dos defensores. Ai, amor. Não creio. Perdi esse jogo. Tava na sua mão, amor. Tava na sua mão, amor. Tava na sua mão, amor. Tava na sua mão. Tava na sua mão, amor. Tava na sua mão. Tava na sua mão. Tava chefezinho virtual na sua mão. Tava na sua mão, amor. Tava na sua mão. Tava leitandovisória. Tava gotten기로. Temonde tempo deCra었co. Obrigado.